É assim que estão as ruas do Guarujá Parque em Trindade. Muito buraco. Em frente às casas, valas abertas. Difícil colocar um carro dentro da garagem. A situação tá feia demais. Na hora de sair, tem vizinho ali na rua de trás, é a minha rua. Tá pior do que essa aqui. Quebrou até para-choque. Essa é a parte mais alta do bairro. Na parte baixa, ainda está pior. Os moradores das casas que ficam ao lado da mata é que estão tendo que roçar o mato. A situação está tão crítica que nem o caminhão de lixo está passando por aqui. O caminhão não estava conseguindo passar por aqui. Nem tanto de lá e nem tanto de cá. Porque lá também abriu um buraco bem grande. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para ver o meu amor passar. Só que não. A rua aqui parece que não é de ninguém. Porque nem no mapa aparece a gente da reportagem. Também teve dificuldade para chegar aqui. E essa é uma das reclamações dos moradores. Porque essas duas ruas, a de trás e a que nós estamos agora, não aparecem no mapa. Mas conta de luz, a água e o IPTU tá chegando? Chega, chega sim. Principalmente o IPTU, todo ano chega. É que a gente sofre com aplicativo, correio. Quando a gente chama o aplicativo, eles vêm até a rua de trás. Chega aqui e fala, ah, mas essa rua não existe. Como que vocês chamam a gente aqui? Não tem como a gente passar. E todo ano a gente paga IPTU. Conta chega na caixinha de correio. O endereço tá lá. A gente tá sofrendo. A gente precisa de uma atenção. Segundo os moradores, a rua que representantes da prefeitura disseram que não existe no cadastro da prefeitura é essa 16A. Ela é asfaltada até quase a última casa lá em cima. Mas, depois de um vazamento, precisou fazer alguns reparos aqui. A Saneago veio, abriu a vala aqui, o buraco. E depois disso, ninguém mais veio pra arrumar. Ficou um buracão aberto aqui, que depois foi tampado apenas com o barro. E tá essa situação praticamente como um atoleiro. Vamos dar uma volta aqui, pra mostrar que para os moradores entrarem aqui pro bairro, aqui pra essa rua, que vem do bairro aqui e entra na rua, é um atoleiro. Olha quanto barro tem ali. E, além disso, além dessa questão, desse problema, ainda tem a falta da água. Porque depois que arrumaram aqui esse vazamento, não tá chegando água mais na sua caixa. Arrumaram lá o cano, o vazamento que tava lá tendo. Só que aí foram embora e deixaram minha casa sem água, porque não ligaram a água da rua. Tem água na caixa e, quando acabar a água da caixa, não tem mais. É assim que o lugar fica quando chove. Uma correnteza invade o buraco e a água fica empossada, virando um lamaçal. A Sida mora em uma chácara na parte baixa do Guarujá Parque. Segundo ela, o volume de água da chuva, que tem desaguado no lugar, é tão grande que, aos poucos, está levando embora o curral. Nós estamos precisando que faça um desvio lá em cima, um pouco da água, pra não descer tanta água, porque tá descendo muita água. Aí, inclusive, tá descendo por dentro também e tá fazendo uma cachoeirinha ali, logo ali em cima, sabe, no pasto ali. E olha que em frente à chácara tem um bueiro, mas não é suficiente para captar tanta água que desce de outros bairros. Os moradores pedem que providências sejam tomadas para a melhoria do bairro. Enquanto a reportagem era feita, vimos equipes trabalhando no asfalto. Tomara que o serviço alcance todas as ruas do Guarujá Parque. A minha rua mesmo tem dois vizinhos que têm caminhão, e eles param bem no rumo do caminhão, é perigoso a gente bater nas lixeiras das calçadas. Tá difícil andar aqui nessas ruas. A gente precisa de atenção do poder público, da prefeitura, do Manderjúnio. A gente precisa que ele dá a atenção necessária, que é o quê? Um asfalto. A Saneago vem aqui fazer o serviço direitinho, dá atenção pra gente. É só isso, a gente não pede nada mais, assim, tão difícil de resolver. No lugar da moradora, eu já tinha dado o barraco da Quisma. Graças a Deus que a pessoa tem postura, né? A apresentadora não tem. Como foi mostrado na reportagem, equipes de roçagem e de tapa-buracos estão no bairro. A prefeitura de Trindade disse que até o final do dia, a situação vai ser solucionada, na medida que o tempo chuvoso permitir. A solução definitiva dos buracos virá com o projeto de recapeamento e ampliação das galerias de águas pluviais, que a prefeitura dará início este ano. Sobre o fornecimento de água citado na reportagem, a Saneago disse que o abastecimento na rua 16A já está normalizado. Mas caso, caso algum morador ainda esteja com o serviço afetado, tem que ligar no 0800-645-015 para que técnicos sejam encaminhados ao local. Blá, 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 blá. Portanto, só começa esse ano. Esse ano vai até o dia 31 de dezembro. Faz alguma coisa. A chuva vai até março. Então, oremos, meus amigos.